Olá pessoal, na última aula a gente aprendeu como que a gente consegue fazer a segmentação utilizando para isso uma das três bandas que a gente tem na imagem, R, G ou P ou então considerando índices que são obtidos a partir dos valores dos piscos que a gente tem nessas três bandas. Nessa aula de hoje a gente vai aprender a fazer a segmentação utilizando uma outra metodologia onde nós vamos utilizar paletas de cores. Então em algumas situações é muito mais fácil a gente fazer uma segmentação ou melhor, fazer uma paleta de cores com todos os tons que a gente tem daquele objeto de interesse com todos os tons que a gente tem do nosso background, daquele que não é o nosso objeto de interesse e fazer a segmentação a partir disso. Então vamos iniciar aqui apagando a memória do R remove, list, igual a L, S, abre e fecha parênteses vamos ativar o pacote e a função que nós vamos utilizar é a função chamada de segmentação logit dá um ctrl enter então quando a gente coloca a interrogação a gente consegue abrir aqui o manual da função onde a gente consegue ver várias coisas que nós temos aqui que é muito importante para fazer essas funções e funcionar igual a gente também vai precisar mexer com todos esses argumentos aqui em todas as situações mas nós temos alguns exemplos aqui embaixo vou copiar aqui e vou colar só para a gente ganhar tempo vamos aprender a usar essa imagem olhando aqui os seus arquivos de exemplo então qual vai ser o nosso caso aqui nós vamos considerar um caso onde eu tenho o fundo que é branco tem algo que eu tenho interesse em segmentar com essas folhas que é verde e tem o meu objeto de referência com o qual a gente vai conseguir fazer uma regrinha de 3 para obter as medidas dessas folhas em centímetros para comprimento, diferença, centímetro quadrado para a área então o que a gente pode fazer? a gente pode considerar uma palheta de cores para cada uma dessas três classes uma para o fundo ou seja, com todos os tons de branco que a gente tem lá naquele fundo os tons mais clarinhos, os tons de sombras então a gente precisa fazer uma palheta de cores que representa bem aquela classe que a gente quer representar a gente pode fazer isso utilizando o Photoshop, o Gimp pode utilizar o Paint até o PowerPoint a gente consegue fazer uma gambiarrinha lá e fazer essas palhetas de cores precisamos também de uma palheta de cores com todos os tons que a gente vai ter das nossas folhas então você pega uma folha que está mais clara uma que está mais escura uma que está com brilho para você ter uma palheta de cores bem generalista a gente vai representar todas as suas folhas e nesse caso aqui eu preciso ter uma palheta de cores referente também a nossa referência então eu peguei toda a nossa imagem aqui para facilitar então nós vamos utilizar uma função chamada segmentação logística para entender o que a gente precisa colocar aqui dentro nosso primeiro argumento que é o IM é essa nossa imagem então eu começo colocando aqui IM para a nossa imagem Foreground é o nosso objeto de interesse vamos imaginar que eu quero segmentar aqui apenas o que é folha então Foreground eu vou colocar folhas que nada mais é do que esse objeto que a gente carregou aqui a palheta de cores das nossas folhas e o Background? o Background é o que sobrou que vai ser aquela palheta de cores correspondente ao fundo e a palheta de cores correspondente ao nosso objeto de referência dentro daquela palheta de cores essa função vai extrair 2000 pixels do nosso Foreground e 2000 pixels do Background para ele treinar, ou melhor, para ele ajustar o modelo de regressão logística ok? esse fio ROOL é para completar buraquinhos que podem ficar na imagem talvez um brilho, alguma coisa que pode ser interpretada como fundo ele fecha, para você não ter buracos buracos, né? fio é fechar para encher ou seria, de alguma forma, um buraco e temos aqui também o PROT igual a 2 vou dar um CTRL ENTER aqui só para a gente ver nós vamos conseguir então, por meio dessa função fazer a segmentação onde eu tenho aqui uma matriz que vai indicar para a gente, na cor branca os pixels correspondentes apenas à nossa folha para me obter apenas os pixels correspondentes esse aqui é o nosso objeto de referência nós vamos colocar IEM, que é a nossa imagem original Foreground, nosso objeto de interesse nesse caso aqui é o nosso objeto de referência e o Background vai ser então a minha palheta de cores do fundo e das folhas ok? vou dar um CTRL ENTER aqui nós vamos conseguir colocar dentro desse objeto chamado REF SEG apenas os pixels correspondentes ao nosso objeto de interesse aqui a gente tem mais algumas coisas, né? onde ele vai obter o número de medidas dá para a gente obter a área, o comprimento de cada folha daí a gente vai aprendendo em aulas mais para frente o objetivo dessa aula aqui é apenas fazer essa segmentação e a partir do momento que a gente fala da segmentação então a gente vai conseguir obter, a partir desse mais segmentado várias informações e o que é que acontece? para cada imagem que a gente for trabalhar a gente vai precisar ajustar essas palhetas de cores essa regressão logite não necessariamente eu posso vir aqui e fazer uma alteração nessa função a fim de que ela emita para a gente apenas o nosso modelo vamos chamar aqui por exemplo modelo folhas.seg vou dar um card aqui se eu colocar aqui o retorno eu posso colocar image que é o que a gente tinha no caso anterior ou model, né? que vai exportar para a gente apenas o nosso modelo de predição vou colocar aqui model opa abre aspas model vou dar aspas com uma vírgula ctrl enter então ele vai ajustar aqui para nós o nosso modelo de regressão né? e diferente de antes que nós tínhamos uma imagem desse objeto vou selecionar aqui vou dar um ctrl enter vocês vão ver que aqui a gente tem um modelo de regressão a partir desse modelo de regressão ajustado a gente consegue então predizer é ou seja obter essa máscara para outras imagens né? então a gente poderia fazer esse ajuste uma única vez e utilizar esse modelo ajustado para várias imagens a partir né? da função chamada predict logit então vou colocar aqui por exemplo em M modelo igual a ctrl c ctrl v a gente tem aqui fill row igual a true target pixels né? não precisa mexer plot igual a true então fazendo isso nós vamos ter aqui uma matriz apenas né? com zero porque é background e um porque é o nosso coreground né? ou seja a gente vai chegar nesse mesmo objeto que a gente tinha aqui em cima que é esse folhas .rec ok? então a gente conseguiu ver aqui uma forma muito legal de a gente fazer a segmentação utilizando essa regressão logit a gente viu aqui nesse caso utilizando paletas de cores na próxima aula a gente vai ver como que a gente consegue fazer isso sem precisar utilizar paletas de cores mas utilizando essa mesma regressão logit ok? então é isso pessoal até a próxima aula se inscreva aí no canal um abraço e aí e aí